Fala pessoal, estou aqui com um arquivo de um aluno que me mandou esse trabalho que ele fez com base em um dos cursos que a gente tem dentro da Paladino e recentemente eu fiz um vídeo aqui mostrando exatamente sobre como que ele poderia melhorar isso aqui na prática e colocar algumas observações, coloquei algumas observações interessantes para ele só que eu achei mais interessante trazer isso aqui para você de forma mais prática e colocar dentro de um arquivo do Blender como que a gente poderia melhorar esse trabalho na prática então a primeira coisa que eu noto aqui olhando para esse trabalho é se a gente der um breve render aqui a gente vai notar que o próprio produto em si ele está numa posição um tanto quanto desfavorável para exibir esse produto em si mesmo então uma das coisas que a gente pode começar fazendo aqui de antemão para corrigir é essa orientação desse produto se a gente rotacionar ele no eixo X e talvez no eixo Z não ficou tão legal vamos dar uma brincada aqui com ele se eu apertar R duas vezes ele tem uma rotação que eu não me lembro o nome é trackball rotação chamada trackball e a gente consegue até encontrar alguns ângulos interessantes talvez aqui assim fique legal se a gente mudar também o focal length da nossa câmera talvez a gente consiga um resultado até interessante aqui estava 130 milímetros vamos mudar para 120 vamos mudar para 50 e a gente aproxima ele aqui não, não gostei vou mudar para 80 ou 120 e vou dar uma leve aproximada nele vou dar uma leve aproximada nele qual que é o problema que eu vejo nessa cena qual que é o problema que eu vejo nessa cena o principal é a própria iluminação dela então se a gente avaliar a iluminação dela aqui a gente tem 4 luzes sendo que uma delas é o próprio background a cor do fundo, do mundo do Blender então o que eu poderia começar a fazer vamos começar testando uma luz de cada vez então eu estou aqui com um plugin chamado Luminar Light ele tem uma característica interessante para a gente trabalhar as luzes como esse arquivo foi feito em um outro sem esse plugin então eu vou ter que ir ajustando aqui mão a mão pontinho por pontinho para avaliar o que que está mais o que que funciona melhor eu vejo que o tamanho dele está em 300 centímetros me parece um tamanho adequado para o tamanho do produto eu vou diminuir um pouco aqui esse tamanho para ter mais espaço de visão aqui o que que eu quero nessa luz é iluminar essa parte aqui de cima essa parte aqui opa, aqui eu não consigo enxergar essa parte de cima vamos ver se a gente consegue esse resultado eu vou aumentar um pouquinho o Base Power para 60 60 parece legal e vamos jogá-la aqui para cima aqui já tem um resultado interessante mas vamos jogá-la mais para trás aqui agora se eu coloco ela bem para trás ela ilumina somente essas partes aqui de cima se eu aumento o tamanho dela para 600 eu já consigo um pouquinho mais de brilho aqui nessas regiões vamos jogá-la um pouquinho mais para trás coisa leve, não pode ser tão bruto aqui o nosso movimento eu já estou conseguindo um resultado interessante só que ele está muito difuso a luz então vamos tentar baixar para 300 de novo para conseguir um pouquinho mais de brilho talvez 200 250 e vamos aumentar o Base Power para 80 a intensidade para 40 e o tamanho para 350 vou aproximar um pouquinho mais para enxergar melhor problema de visão atacando pesado aqui vamos deixar eu não verifiquei se ele colocou isso aqui em Shade Smooth mas vamos colocar em Shade Smooth se você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando aqui agora está muito rápido para você, etc e tal cara, faz o meu curso de Blender dentro da Paladina lá eu ensino todo o básico até o avançado para você aprender exatamente como que funciona todos esses parâmetros beleza? vou ver se tem algum modificador aqui, não tem nenhum eu acho que está interessante isso aqui vou ter que mexer nos materiais depois provavelmente para que vocês acompanhem como isso aqui pode ficar ainda melhor mas vamos trazer ele um pouquinho mais para cá se eu trago ele muito para cá ele acaba ficando lavado com um aspecto muito lavado, muito chapado vamos tentar trazer ele um pouquinho mais para cá vamos rotacionar aqui aqui eu já estou vendo o que acontece, eu comecei a ter alguns brilhos nessas regiões daqui então essa posição aqui para o meu produto vai ficar interessante portanto o que eu vou fazer, eu vou manter essa daqui aqui atrás certo? aqui atrás pegando só um brilhinho aqui nessa região, nota como que ele fica com um brilhinho bem interessante aqui certo? isso aqui só é possível por causa do jeito que foi modelado ele é bem curvadinho bem abaulado só que eu estou perdendo um pouco de brilho aqui em cima então vou ter que jogar ele um pouquinho para cá legal vou manter ele assim por enquanto e vou duplicar essa luz vou simplesmente excluir as outras que estavam aqui vou excluir esse cubo que está aqui também não preciso dele agora legal e vou jogar um pouquinho essa luz para cá ele fica com um aspecto dramático interessante certo? vou talvez aumentar aqui 450 só que se eu aumento muito ele começa a atingir essa região aqui também então tem que tomar cuidado com isso esse trabalho de luz é fundamental vou mudar para 200 legal 200 ele deixou um highlight um pouco pequeno para o que eu preciso então vamos tentar mexer nele aqui um pouquinho mais enquanto eu movimento a luz eu estou olhando para algumas regiões do meu objeto eu estou olhando para essas bordas aqui deixa eu mudar para vermelho eu estou olhando para essas regiões aqui onde tem essa transição eu estou olhando para essa região aqui e para essa e também para essa região externa todas elas ao mesmo tempo para avaliar como que fica melhor a forma do meu produto em relação à minha iluminação então deixa eu apagar aqui rapidinho beleza se eu jogo ela mais para cá fica interessante porém note como que está um ponto muito focal está muito pequeno esse ponto brilhoso do meu produto vou aumentar para 300 minto vou aumentar para 253 esse é um valor arbitrário tá pessoal não estou fazendo nenhuma matemática não ó eu gosto disso aqui acho que fica legal vamos tentar aumentar um pouco a força vou colocar 120 aqui e 60 aqui legal vou aumentar um pouquinho a altura dele aqui agora deixar ele um pouquinho mais alto e vou tentar brincar um pouquinho mais vamos trazer um pouquinho para cá legal enquanto eu movimento aqui eu consigo avaliar algumas formas talvez eu tenha que aumentar um pouquinho mais deixa eu tirar outra luz só para não me influenciar na minha escolha jogar um pouquinho para baixo vamos ver como é que fica aqui embaixo legal mas tem que ser para cima mesmo jogar ele aqui um pouquinho para cima talvez um pouquinho mais para baixo volto para o top view talvez aumentar um pouco o tamanho vamos tentar mudar para uma area light e vamos ver como é que ele se comporta vou diminuir a força para 70 esse aqui para 30 vamos ver se fica interessante tá, estou achando muito forte dá para 1 para 1 vamos lá 10 10 ok 20 20 20 20 tá por algum motivo ele ficou com um tamanho bem menor deixa eu aumentar vou aumentar a exposição mantém o mesmo vamos rotacionar ela aqui vamos ver como é que a gente coloca ela intensidade 10 sobe um pouquinho gira legal ele está ficando com um aspecto muito difuso eu não estou querendo isso não então eu vou voltar para a point light a point light está me dando um brilho bem mais interessante do que do que a outra do que a area light 40 dá para 20 isso aqui legal aumenta um pouquinho se bem que essa altura aqui ela está me dando um resultado bem legal também deixa eu diminuir aumentar para 30 aumenta um pouquinho eu gosto está bem difuso está vendo está deixando bem leitosa leitosa a aparência acho que isso é legal tem alguns problemas no modelo também aqui que são comuns e que a gente precisa arrumar claro se a gente precisar se a gente precisa de um resultado interessante mas aqui eu gosto desse resultado até o momento deixa eu ligar a outra luz agora eu tenho uma luz refletindo aqui do lado que fica bem legal se eu baixar um pouquinho aí eu perco essa parte aqui mas se eu aumento um pouco acho legal está bem dramática posso jogar um pouquinho para cá talvez aumentar a exposição posição em 1 legal eu gosto do jeito que está acho que está ainda muito dramático tem áreas bem escuras aqui certo mas dá para melhorar isso aqui bom vamos colocar aqui na visão top view e essa luz eu vou duplicar mais uma vez e vou jogar ela deixa eu ver deixa eu testar ela aqui nessa região atual ó aqui embaixo fica interessante posso jogar ela mais para baixo para dar um efeito ainda mais interessante não posso deixar ela muito dramática também senão perde a característica do próprio produto aumento aqui para 60 2 de exposição vamos jogar para cá vamos ver como é que fica acho interessante isso aqui mas essa luz aqui com esse sombreado está muito estranho talvez para cá talvez a luz esteja muito forte também deixa eu dar uma diminuída pronto jogo aqui para o lado ó aqui para o lado ele dá uma suavizada legal certo se eu duplico isso aqui jogo para cima e jogo para cá eu consigo atingir essa área aqui também porém eu deixo o meu objeto bem mais chapado também começa a perder volume começa a perder intensidade e gradação de luz no meu objeto então para isso uma coisa que eu posso fazer como essa aqui essa versão do Blender é uma versão que existe a possibilidade de você fazer a exclusão de luzes em algumas áreas já lançaram a versão a partir dessa data da gravação desse vídeo a versão 4.1 do Blender e ela possui essa característica que eu vou colocar aqui agora para vocês então chamada Light Linking deixa eu colocar o meu vídeo para cá Light Linking vou criar nessa luz colocar em New e aqui eu vou jogar o objeto que eu gostaria que fosse influenciado por essa luz que é este aqui Chocolate 04 junto com com esse beleza então Chocolate 04 deixa eu voltar a seleção para a minha luz vou colocá-la aqui Chocolate 04 Cookie 04 não, o cookie não esse e esse beleza então o Remesh do tudo não sei o que é isso mas enfim beleza então agora eu tenho essa luz aqui influenciando somente esses dois objetos certo então agora eu posso pegar aqui eu ativei o meu player sem querer sem querer deixa eu parar ele aqui beleza voltar para o restaca zero layout então como agora eu consigo modificar somente a luz que incide nesses objetos eu posso variar um pouco aqui deixa eu até inclusive desligar as outras ou não vou manter ligado tá beleza ó então agora eu consigo modificar somente essas deixa eu jogar para cá meu videozinho novamente e fazer uma colocar ela numa posição onde eu consiga trazer mais gradação para essa área e para essa ao invés do contrário vou colocar aqui 90 ok deixa eu tentar afastar ela um pouquinho aqui na front view deixa eu tentar baixar também um pouquinho joga ela um pouquinho mais para cá um pouquinho mais para trás também tomar cuidado com essa quantidade de sombra que vai gerando aqui até que é aceitável mas se eu levanto ela um pouquinho ela some tem muita sombra aqui nessa região também deixa eu ver vamos testar com as outras luzes se fica legal não fica ruim mas também não fica excelente deixa eu ver com essa aqui legal gosto dessa aqui já está um resultado bem interessante diga-se de passagem eu estou sentindo falta de um brilho nessa região aqui de baixo então como que a gente pode fazer isso a gente pode fazer isso da seguinte maneira a gente pode pegar essa luz jogar ela para baixo a gente já dá um punch nela aqui já dá um salto para a imagem só que a gente pode diminuir essa intensidade 20 só para marcar essa região está vendo não precisa não precisa ser forte ó o lugar que pegue tanto esse lado quanto esse posso diminuir aqui um pouquinho posso aumentar o tamanho dele aqui também vou deixar uma luz ainda mais difusa abaixo vou excluir desligar as outras luzes só para facilitar a visualização dessa ó legal posso jogar um pouquinho mais para trás também ó e diminuir ainda mais o efeito dele só um uma breve linha né por falta de um outro termo essa 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 aqui é a luz principal é a key light eu estou achando que ela está um pouco forte o problema é que ela está bonita também então a gente tirar ela é meio que um tiro no pé vou colocar 20 nessa aqui ó eu gosto do jeito que está agora tá parte de iluminação para mim me parece que está adequado aumentar um pouquinho a iluminação dessa região dessa e gerar um pouquinho mais de contraste e gradação entre as luzes eu consigo fazer isso na pós-produção no photoshop o que já me adianta bastante agora no entanto há uma característica aqui nessa textura que a gente poderia melhorar eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso aqui ó por exemplo eu tenho essa característica aqui deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para cá a gente consegue ter uma visão melhor estou vendo aqui as cores me parecem que estão adequadas ele está usando o translucent junto com o volume absorption beleza mas o problema no meu ponto de vista está aqui no displacement deixa eu dar uma olhadinha se ele ativou o displacement aqui settings displacement and bump beleza então aqui ele colocou deixa eu aumentar um pouco aqui esse displacement menor ou maior digamos é maior ele deixou aqui um tamanho .490 posso colocar .460 só para testar ele já começa a danificar a mesh então vamos voltar ele aqui para .5 para ele deixar na metade do caminho aqui no outro lado .52 vamos colocar .50 .551 .551 vou deixar esse factor completamente para a direita .501 .551 .551 .551 .551 .551 E eu estou achando ele meio reflexivo demais aqui, está vendo? Essa reflexão não é necessária para esse material, mas ele já tem um Roughness aqui, legal. Então, talvez seja o Factor. Ah, tá, ele tirou o Factor daqui, beleza. Vamos tirar o Roughness. Tá, o Roughness está ok, então. Ele está mais brilhoso assim justamente por causa da luz. Certo. Então, depois eu mexo nessa característica. Então, note que agora eu tenho mais rugosidade nele. Certo? Com um só... Node de Noise. Se eu diminuir o Roughness aqui para 0.5, ele vai me deixar uma aparência mais... Menos Crispy. Menos... Detalhada. Vou colocar 0.6. Acho que eu posso diminuir um pouquinho esse aqui também. Só que correndo o risco de... Ele perder aqui a característica. Então, não. Vamos voltar. 4, 9, 0. Tá bom. Esse aqui vamos aumentar um pouquinho. Tá? Ficou... Ficou demais. Vamos aumentar para 30. 30 é interessante, mas está muito alto isso aqui. Então, vamos diminuir para... 16. Acho que 30 também ficou muito. Diminuir para 5. Para 10. 15. 20. Legal. Provavelmente tem algum problema de Mesh aqui. Vamos ver. É, ó. Está tudo triangulado. Tá? Isso aqui é um problema. Tá? Vamos manter isso aqui em... Vamos adicionar um modificador de Mesh. E esse Mesh... Deixa eu sair aqui... Vamos colocar 2 centímetros... Vamos colocar 2 centímetros... 1 centímetro... 0.6... 0.6... E vamos dar um apply. Vamos ver aqui agora. Vamos testar se fica legal. É, ele já dá um outro efeito. Né? Ele já dá um outro efeito. Eu estou notando aqui... Esse brilho lateral, provavelmente ele está acontecendo por causa desse efeito de light linking da... Da minha luz. Quer ver? Vamos ver aqui em Shading. Ó. Deixa eu trazer o meu negocinho para cá. Se eu tiro isso aqui... Ó como ele retorna ao aspecto original. Né? Então... Vou ter que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver onde que está essa luz. Tá aqui, ó. Tá? O Blender, infelizmente, ele tem esse problema... Desse light linking. Isso não é legal. E se eu tiro... Ele funciona. Se eu tiro o efeito do light linking, ele... Parece que some esse brilho acentuado que eu tenho aqui. Por que isso acontece? Não sei. Mas talvez a gente vá ter que eliminar isso aqui. Muito bem. Parando para olhar a textura em si, eu já prefiro um pouco mais esse efeito que nós temos aqui agora. Dessa... Dessa diferença... Das nossas texturas, né? Percebe que ela está bastante... Ela está irregular agora. Antes ela parecia muito linearizada. E aí, claro, eu posso adicionar esse outro noise aqui embaixo. Deixando o factor em 1. Só que note como ele ficou bastante granulado agora. E esse efeito eu não quero. Então, eu vou diminuir... Esse aqui para 0.502. E esse aqui para 0.499. Vou aumentar um e diminuir o outro. Agora, se eu deixo bem próximo aqui... E tiro esse color ramp... Vai notar que ele está bem granuladinho. Mas eu posso até, se eu quiser... Aumentar um pouquinho para 0.504. Legal. Beleza. Aqui para mim já está... Já está legal. O roughness... Aqui do chocolate... Talvez eu possa diminuir um pouquinho. Deixar ele um pouquinho mais brilhoso. Para parecer que ele é um pouco mais leitoso. Ou... Acabou de sair do forno, né? Que ele está quentinho. O cookie... Aqui eu estou achando que ele ficou muito forte o resultado, tá? Então, eu vou diminuir um pouco o... O displacement para 0.6. Para mim já ficou mais adequado dessa maneira. O chocolate aqui eu posso deixar no roughness .270. Não vou mexer nesse... Node que ele fez aqui para não demorar ainda mais o vídeo. Mas esse brilhozinho aqui, cara... Eu vou ter que mexer na luz. Vou deixar um render region nessa região. E vou mexer na minha luz aqui. Trazer minha imagem aqui para o lado. Deixa eu tirar o light linking. Ó... Note como ele já volta à normalidade, tá vendo? Se eu tiro essa luz, eu perco... Aquele brilho, né? Deixa eu ver... Esse aqui está onde? Opa... Essa minha luz aqui... É essa, né? Então, se eu tiro ela... Beleza. Se eu tiro essa aqui... Beleza. Mas essa aqui eu acho que dá conta do recado. Essa aqui já resolve o meu problema. Eu posso deixá-la um pouquinho mais para fora. Não, mas eu perco essa gradação aqui. Eu vou manter ela assim. Sem o light linking. Eu vou tirar... Desabilitar essa luz aqui que eu tinha criado anteriormente. E vou... Não vou fazer mais nada. É isso aqui. Tem uma luz ali. Tem uma luz ali. Tem a minha luz aqui embaixo, dando esse... Esse breve... Chiltzinho. E é isso, cara. E é isso, cara. É assim que você melhora o resultado de uma imagem. Mexemos um pouquinho na orientação do objeto. Mexemos um pouquinho na textura do objeto. E mexemos na configuração de iluminação. Então, quando você tem uma configuração de iluminação interessante para o seu objeto, você já ganha muita vida. Para o próprio resultado final. A gente pode também, se a gente quiser, adicionar um plane aqui no fundo. Aumenta o tamanho do plane. Joga ele aqui para trás. Rotaciona em X em 90 graus. Adiciona uma luz lá no fundo. Uma point light. Aumenta o tamanho dela aqui para 200, sei lá. Põe 90 de intensidade aqui. 90 aqui. E a gente joga ela aqui em uma região onde esteja... Sendo visualizado pela câmera. Posso colocar aqui um material no fundo, sei lá. A cor do... Chocolate aqui, ó. Talvez o amarelo seja até mais interessante. Olha que vida que você ganha aqui nesse render. Sem muito esforço. Está vendo? Posso, se eu quiser, deixar aqui um pouquinho para o lado. Por exemplo, posso jogar um pouquinho para cá. Ele dá um efeito interessante. Mas, se eu jogar para o meio, eu tenho a impressão que fica melhor. Parece que ele está com ênfase mais no meio. A imagem em si, a composição da imagem em si. Posso, se eu quiser, jogar a luz um pouquinho mais para cá. E aí ela tira um pouco o efeito, ó. Ó. Posso deixar ela mais próxima do plano ou mais distante do plano, de forma que esse shape da minha luz, ela fique mais intensa ou mais expandida. E aqui a gente finaliza esse exercício. Tá? Espero que você tenha gostado e assim que você consegue manter o seu projeto praticamente a mesma coisa, só que com um aspecto profissional. Um abraço. Vamos lá.